Olá pessoal, Bob, o ônibus roxo e Sammy, o ônibus amarelo, estão aqui na garagem para serem pintados. Eles trabalham tanto que suas pinturas estão riscadas e arranhadas. Os mecânicos vão fazer com que eles pareçam novos em folha. O mecânico amarelo prepara a máquina para usar a tinta amarela e o mecânico azul prepara Sammy para passar pela máquina. A tinta amarela cobre o Sammy e... Oh não! O mecânico azul enviou o ônibus errado. Agora o Bob está todo amarelo. Não se preocupem, mecânicos. Para que Bob fique roxo de novo, é só misturar a tinta vermelha com a azul. Agora, com mais uma camada de tinta, Bob vai ficar roxo de novo. Esperem um pouco. É o Sammy! Eles enviaram o ônibus errado outra vez. Oh, céus! Oh, vida! Isso não está nada certo! Os dois ônibus estão pintados com as cores um do outro. Mecânicos! Vocês precisam consertar isso rápido! Não, 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 mecânicos! Não foi isso que eu disse! O Bob deveria ser roxo, mas vocês o pintaram de vermelho. Acho que vocês não sabem o que estou fazendo. O Sammy deveria ser amarelo, porque vocês escolheram o azul. Bob deveria ser roxo, o Sammy deveria ser amarelo. Vamos sentar mais uma vez. Oh, mecânicos! Misturar todas as cores não vai dar certo! Pensem bem! Oh, não! Esses mecânicos não conseguem trabalhar em equipe! Quebraram a máquina de pintura! E não resolveram o problema! As cores dos ônibus ainda não estão certas! Mas eles estão incríveis! Pintados com todas as cores de um lindo arco-íris! Acho que Bob e Sammy gostaram muito de suas novas cores! Eles foram passear pela cidade para mostrar seus novos estilos! Que dia mais louco tivemos com a máquina de pintura! Agora os mecânicos também são pintados com as cores do arco-íris! Tenho certeza que logo logo todos voltarão a ter suas cores normais! Mas até então... Eu digo... Até a próxima, pessoal! Tchau! Se você gostou desse vídeo, clique aqui para ser o primeiro a saber sobre meus últimos vídeos! Obrigado por assistir! Tchau! 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 Tchau!